Coelha lá! Não, aí fica essa putaria. Ele não desce, aí fica acompanhando, tá ligado? É. Parece que tem uma viatura vindo. E aí? Não sei, espera aí, né? Ver o que eles querem. Já juntam mais polícia aqui. Tá vindo. E aí? É nice, é curioso. Oficial? Opa. Opa, tudo bom? Fala aí. Fala aí. Só um segundo. Tá. Opa, você lembra daquele dia, gatinho, você rebolando lentinho pra mim? Parece um coelhinho. Ah, eu tô tentando entender, mano. A gente tava vendo uma perseguição, a gente é curioso. Só isso, pô. Não. Não. Pode desligar o carro, por favor, pra mim? Lógico. Mas qual o motivo da abordagem, oficial? Tá desligado. Oficial? 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 Acho que ele foi, acho que ele foi. Acho que ele foi. Você foi, oficial? Não, não. Fica com o carro desligado aí, por favor. Ó, tá. Você tá ouvindo ele, ou ninja? Mais ou menos, mano. Só que ele não tá... É o carro desligado aí. É pra ficar o quê? Mas qual o motivo da abordagem? Tá parado aí na frente. Ó, tá. Ô, cara. Ô, mano. Cara, eu tô falando aqui, cara. Avisa pro carro da frente, cara. Ô, oficial. Ô, o oficial. Mano, eu não entendi. É pra gente descer ou não, oficial. Cara, é pra ficar desligado e parado. Ah, sim. Não, mas cada um falou uma coisa, mano. Ó, a moça que tá devendo um date ali pra mim. E aí, ô, Letícia? Ô, mano. É... Vamos conversar. Mano, tem três viaturas me rodeando e nenhum conversa comigo, mano. Ô, Letícia. A gente vai conversar. Desça o carro e encosta a minha parede, por favor. Vamos lá, ô. Ô, oficial. O que aconteceu, mano? Cara, eu tô falando com você. Tá escutando? Ô, olha o oficial aqui do lado. Ele tá... Ô, oficial. É pra mim fazer o quê? Eu não tô entendendo. Desembarca os dois. Ó, vamos lá. Eu não tô entendendo o que é pra fazer, mano. Um manda eu embora. O outro manda desligar o carro. A gente vai trocar a ideia. Sai do celular, ô Ninja. Ô, foi mal. Vai lá. A gente vai trocar a ideia. Ninguém vai ser visitado. Eu não tô entendendo nem nada, mano. Vamos trocar a ideia, demorou? Trocar a ideia. Então bora trocar a ideia ali, mano. Ô... Ô, meio que essa. Vamo, vamo. Vamo trocar, cara. Não vai ser visitado. Mano, tô cudeu a palavra dele. Agora fodeu. Ô Ninja, tu acha mesmo que eles não vão revistar, ô... Tá fazendo alguma coisa aí, bicha? Vai ajudar fugindo da polícia aqui. Tudo no vídeo da fuga. Não, eu acho que você dá. Só cuidado com o teto no chão. Tu, uma vez, falou dele pra mim. Ele é bom. Ele falou de tudo. Acho que nem ali não, viu? O bicho dorme cedo. Pega, vai de novo. Mas, você vai fazer qual agora? A daqui, a daqui? Mano, essa aqui... Essa aqui pode dar medo. Essa aqui é a sua. Essa aqui é a sua, tá ligado? Essa aqui é a minha? Essa aqui é a sua, mano. Essa aqui é a sua, porra. Bate nos peitos, porra. Que homem esquece, caralho. Nossa! Tá bom, tá bom, tá bom. Calma, tamo vivo. Tamo no jogo. Tamo no jogo. Só a teguinha, pai. É porque o carro é devagar, mano. Não, mas acho que se você fizer ela, você faz. Foi presa, porra. É mesmo, mano. Force ela mais uma vez, amiqués. Essa foguinha. Você acha... Mano, e se capotar, mano? É, se capotar, fudeu. Tô com medo de capotar, mano. Mas faz rápido, pô. Você tem que fazer de lá, ó. Vai fechando. Não, não, não vai dar, não vai dar. Nossa, deu. Tá, amiqués. Vamos ficar aqui em cima. Quando o deles chegar aqui em cima, nós sai, tá ligado? Fica aqui em cima. Fica aqui, pô. Se um deles subir aqui em cima, nós sai. Se não subir, nós fica aqui, tá ligado? O cara adiantou, mano. Não, mas vamos ficar aqui, pô. O cara adiantou ali, já. Não, vamos ficar aqui, pô. O que que nós faz? Acelera um pouquinho, dá um espaço pra eles. Eles podem atirar eles? Não, dá um espacinho pra eles subirem, tá ligado? Aqui, ó. Deixa ele subir. Pronto, vamos ficar aqui esperando. Vem buscar nós aqui em cima, caralho. Agora. Eita, arrasante. Perdeu-te, bora. Perdeu o quê, rapaz? Perdeu o quê, rapaz? Fala pra moto vir aí pra nós continuar a fuga. Fala pra moto. Vocês pararam a fuga? Não tem nenhuma viatura atrás? Quer trocar o P1, ô ninja? Agora era a hora, né, mano? A moto veio. Vou falar que não tem viatura. É o pulo, né? Ô, se a gente pode trocar o P1? E aí? Vai ficar? Lógico que não, né? Vamos embora. Vai, vai, Miquinhas. Agora você tem que acertar. Não acho que não. Vamos embora. Meu Deus, é o Miquinhas, porra. Não, não, não. Não bateu o teto no chão. Não bateu o teto. Você viu o teto aqui? Você viu o teto em algum canto aqui? Não, não. Vamos embora. Não veio quatro rodas pro alto. Ah, o lado do motor foi os quatro pro alto. Ô, Miquinhas, se você quer ir lá pra... Lá pra motilha... Onde ela passou o rádio. Olha, ela passou o rádio. Olha, ela já vem mirando, ela já vem mirando, ó. Olha, ele... Vem todo mundo bem no zigue-zague. Cada um com o seu cu na mão. Vamos quebrar, vamos quebrar. Ó, já atrasamos eles. Véio, tô dando uma atrasada boa aqui neles, viu? Segura. Ó, tá chegando, tá chegando, tá chegando, tá chegando. Quatro portas estão na frente. Vamos quebrar. Deixa ele chegar aqui, deixa ele chegar na grade, deixa ele chegar na grade. Vamo, frangolina. Aí é da hora, hein? Pega voltando agora, pega voltando. Nossa, aí é da hora o cara adiantando aqui, hein. Ai, Minja, vocês não conseguem sair naquele porto que caiu na sala aqui ali. Vai fechar beco? Vai fechar beco? Vai fechar beco? Vai fechar beco? Tem atenção, eu te dou... Vai fechar beco? Tamo entrando no miúlo, tamo entrando no miúlo. Nossa. Mano, eu queria tanto. Ana, vai sair na praça. Quebra, 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 quebra. Tá com tempo aí, hein, velho, pra achar esse caminhão É, amiguinhos, é que nós rodou, mano Vamos tentar fazer o... Vamos tentar pelo menos levar uns pro chão É, tô armado do quê? É uma mando de ninguém Armado, doido, armado, tá com qual arma? Meu Deus, explodimos Teto no chão, e aí? Não, 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 como assim? Não, foi, 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 para esse carro Já tá atirando ele, olha, mano Ninja, não atira ainda, não atira ainda, não atira ainda, ninja Fala, fala na rádio antes Pode atirar se quiser já, eu tô fugindo Tá, eu tô dando fogo a pé aqui Ah, mano Ele vai atirar em mim, é? Lógico, cara, tem que bater o teto no chão, se entrega, amiguinhos, senão tu vai Eu fui por isso Nossa, eu vou sair na garagem da praça, velho, você consegue vir aqui buscar? Qual, qual, qual lugar é a garagem? Pera, eu vou sair na garagem da praça Tô aqui nos busões O L já tá aqui em cima da garagem Eu vou tentar entrar na loja de roupa Seja que Deus quiser, além daquela loja de roupa Mas eles vão atirar em você se eu entrar no teu carro Você tem que, mano, se eu entrar no carro, velho, tu já tem que pegar esgoto Não, acho que não vale a pena, mano, mas vai cair, eu e você, tá ligado? O bagulho é, eu vou sustentar aqui nem da loja de roupa mesmo A maconha não faz correr mais não Não, não, velho, vaza, 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 vaza Não vale a pena não, cara, deixa eu cair sozinho Mano, mas eu voto pro caos só contra os caras ou só contra a polícia? Porque, mano, meio que nós não tivamos na ação contra os caras, só tivamos contra a polícia, né? Mano, essa loja vara... Matei um aqui Você atirou, você atirou? Atirei Matei dois Boa Não vara, né? Tirei Ô, velho, se eu sei que você é bagunçado, eu tô na loja de roupa aqui da praça Atrás da garagem É assim que é esse cara, velho, é assim que é esse cara pra mim É da viatura, por... Nossa, eles vão se bigsicar 100% Ô, velho, me ajuda aqui, me ajuda aqui, loja de roupa Atira nos policiais aqui fora, viado Eles estão só trabalhando na porta Vem aqui e atira Não vai dar tempo, eu acho que não, viu, Ninja? Vai, mano, eu tô segurando, vem, vem Polícia, eu posso me render? Posso me render? Posso me render? Posso me render, polícia? Polícia, posso me render? Ô, seu oficial, deixa eu me render, mano Eu não quero mais trocar tiro, não Vou tirar a arma da mão e sair com a mão na cabeça Pode? Posso sair? Vem aí se eu posso sair, mano Mas você vai ter redução de pena? Abre a porta aí que eu não tô te escutando Vai ter redução de pena? Vai ter redução de pena? Abre a porta aí Faça, velho, faça Não consegui matar ninguém Tá, mas faça, faça Vou tentar de novo, vou tentar de novo Mendo, 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 Mendo Toca uma pra cima, não mata, não mata Mendo, 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 Mendo Mendo, Mendo, Mendo Mendo, Mendo, Mendo Mendo, Mendo Mendo, Mendo, Mendo Mendo, Mendo Mendo, Mendo Ah, já vou atravessar essa desgraça aí Peidou Vocês viu o tanto de cara que entrou ali dentro, cara? Vocês é maluco? Ô, Letícia, quando a gente vai ter o nosso date? Ô, você quer um date? Abatendo todos os meus amigos de farda? É, mas a gente vai ver um romance escondido O Coronel não vai saber disso nem o subtenente Ninguém vai saber Ninguém vai saber, só nós Não, é que assim, você não tá dando muito certo Eu acho que não vai dar certo Notícia, me manda uma mensagem Eu te espero lá Meu Altagrandra Ninja Beijos Ô, meu Metropique Ô, ô Ô, meu Metropique